Boa noite. Boa noite a todos, cheguem mais né, vem entrando em casa, hoje a gente vai fazer mais um senta aqui com Marina Vergueiro, que no caso sou eu, e vamos conversar com a Jéssica Balbino, que eu já vi aqui no chat que tá on, já vou mandar aceitar aqui. Jéssica Balbino, senta aqui no meio. Aê! Boa noite, tô on, tô aqui, obrigada pelo convite, eu tô muito feliz de estar aqui, que delícia sentar aqui com você e bater esse papo que eu tenho certeza que vai ser incrível, que delícia, obrigada pelo convite. Obrigada a você, querida, então primeiramente gostaria de apresentá-la pra todos que estão aqui, Jéssica Balbino é uma ativista antigordofobia, jornalista, mestre em comunicação e acredita que pode transformar o mundo através das narrativas. Tem currícula, senhorita, né? Além do mais, é colunista do jornal, Estado de Minas, né, da puta feita e estuda psicanálise. Eu fiz um breve resumo aqui, porque senão a gente... Eu amo, tá contratada pra fazer minibio já. Querida, contou alguma coisa que você acha importante eu falar aí? Você quer contar também um pouco sobre os seus... Só caminhada aqui? Não, tá ótimo, eu tô contemplada com o que você falou, é isso, eu sou jornalista, acho que toda... Eu sempre fico tensa, né, com essas coisas de apresentação, mas aí... E aí eu sempre resumo, tipo, ah, eu sou jornalista, e aí ao longo do papo a gente vai te chavando e destrinchando os outros temas e tudo mais. Mas acho que no momento eu tenho me dedicado muito, né, a um ativismo anti-guerdofobia, assim, eu tenho falado, escrito e produzido bastante nesse segmento e acho que as nossas produções se encontram e convergem a partir do corpo dissidente, né? Então, meio que nessa linha, assim, acho que... Mas não faltou nada, não. Obrigada pelo resumo aí da bio, ficou ótimo. Obrigada você por topar essa conversa. E eu gostaria de adicionar mais uma coisa, né? Você também é poeta, inclusive, Jéssica, eu queria te pedir pra gente falar, pra você falar um poema do seu livro, mas eu ia te pedir anteriormente pra você separar e eu esqueci. Então, assim, eu não sei se você tem ele aí. Eu nunca sei de cor, mas eu vou procurar aqui, peraí, peraí, peraí. Nem esperava isso de você, sou jornalista. Não atrizes, né? É, eu não decoro. Eu sou péssima, mas eu vou abrir aqui e eu leio, sim, com certeza. Peraí, só um minutinho. Mas você quer que eu já leia agora ou você quer que eu... Não, não pode ser, pode ser ao longo da nossa conversa, Jéssica. Pode ser ao longo da nossa conversa. Na verdade, eu já tenho uma pergunta aqui no gatilho que eu queria já soltar. E daí você pode... Já achei, já. Já achou? Pronto. Jéssica, eu queria saber qual é a sua visão sobre a maneira como a gordofobia afeta a nossa sexualidade. Nossa, já chegou com os dois pés no peito. Eu acho que afeta de muitas maneiras negativas, assim. Eu acho que isso é muito pouco falado. Então eu sinto que a gente precisa muito falar sobre isso, inclusive entre a gente mesmo, né? Eu acho que falta esse debate. A gente é muito desencorajado, inclusive, a falar sobre isso. Partindo de um lugar muito sombrio, que é um lugar de que corpos gordos não são corpos desejados. E aí cria-se uma narrativa a partir disso, né? A partir dessa informação de que esses corpos não seriam corpos atrativos, não seriam corpos desejáveis. E aí cria-se uma auto-aversão pelo próprio corpo em relação às pessoas que são pessoas gordas. E, claro, essa aversão social. Então são pessoas que não acreditam que podem se relacionar. Se conformam muito com migalhas, inclusive, isso é muito reforçado. Então, assim, você tem que aproveitar, porque não é sempre que tem alguém que quer ficar com você. Não é sempre que tem alguém que quer sair com você. Isso quase sempre é desencorajado também a ser feito em público, né? Então sempre a gorda ou o gordo da turma são alvos de disputa, mas não uma disputa saudável, né? É sempre uma disputa, tipo, ah, quem vai ficar com a pessoa gorda? Eu duvido que você fica com a gorda, o que perde as apostas é sempre o que é penalizado, né? Então, assim, ficar com uma pessoa gorda é sempre visto como um martírio, uma penúria ou qualquer coisa nesse sentido. Então, socialmente, né, um castigo. Socialmente, a gordofobia trata esses corpos dessa maneira. Então exclui-se, muitas vezes, qualquer possibilidade dessa pessoa, dela ter, inclusive, uma vida sexual, né? E aí quando, né, ela consegue superar tantos obstáculos e consegue ter... É um tema que a gente já discutiu num curso, inclusive, que a gente ministrou juntas, que é uma questão da capacidade de negociação, né? Então, como é sempre visto como um... Assim, ah, que bom que você tem alguém que tá te querendo. Então aproveita isso, né? Fica com essa pessoa e tal, porque mais ninguém te quer. E aí você se sente muito impelido a fazer qualquer coisa que aquela pessoa queira. A entrar numa relação abusiva, a fazer concessões. Então, tipo, sexo sem preservativo, sexo violento, sexo exposto a inúmeros riscos, né? E aí é isso. Você perde muita capacidade de negociar, de, enfim, de se valorizar, né? E pra desconstruir isso, né? Pra ir tirando essas pedras que a gordofobia vai colocando no caminho. Eu acho que é um trabalho muito difícil, né? É um trabalho muito árduo. É um trabalho que exige muito, sobretudo, do sujeito que tem esse corpo dissidente, né? E ninguém fala sobre isso, né? E a sociedade segue, enfim, reforçando esses estereótipos. E ela reforça o tempo todo, né? Isso tudo que eu tô falando são camadas um tanto mais profundas, né? Da discussão. Porque quando a tua amiga, que é magra, para na frente do espelho antes de ir pra uma festa e fala Nossa, como eu tô gorda, ninguém vai me querer. Ela tá reforçando isso lá na outra ponta. E aí o dia que você fala sim pra sair com uma pessoa que você nem tem vontade, mas você supõe que é a única pessoa que vai te querer, é resultado desse comentário, né? É resultado da falta de espaço. É resultado de falas de familiares na mesa da comida. É resultado daquela tia que fala assim, gorda assim, ninguém vai te querer. Enfim, e isso tudo acho que são impeditivos pra ter uma vida sexual. E quando se tem, ela é muito pouco saudável, né? Tô vendo aqui que a Tainá tá perguntando o assunto de hoje. A gente tá conversando sobre gordofobia e sexualidade. Eu não sei colocar o assunto na live do Instagram. É por isso que eu não tenho. Você escreve no comentário. Não, eu vou te ensinar já. Você escreve no comentário, aí você segura em cima de onde você escreveu e aperta fixar. Tá. Espera só um minutinho então, pessoal. Enquanto você faz isso, eu vou... Tá, eu vou comentar aqui então o que um soropositivo falou. Ele falou assim, eu tenho um amigo que não sai de casa porque ele já não consegue ter coragem de sair por ser gordo. Sim, isso acontece muito. E é uma questão que eu costumo chamar de auto-isolamento. E as pessoas que são gordas, normalmente elas se auto-isolam porque dentro de casa... Aí deu super certo, Marina. Dentro de casa, elas não sofrem. Algumas vezes sofrem, né? Por parte de familiares. Mas assim, até conseguem se blindar e tal desse tipo de agressão. Porque uma pessoa que é uma pessoa gorda, né? Assim como pessoas trans, pessoas pretas e tal, sair na rua é se expor a todo tipo de agressão. Você não sabe de onde essa agressão vai vir. E não se beira um crime, né? São agressões que são criminosas. E a pessoa se sente tão mal, tão fragilizada, por ter que fazer uma força imensa só pra existir no mundo, que ficar em casa é muito mais convidativo. É muito mais seguro, né? E seguro também, sem aspas, né? Porque ela não vai ser agredida, enfim. Na maioria das vezes. Claro que a gente sabe que tem casos que sim. Mas na grande maioria das vezes ela vai se sentir mais segura. Então eu super entendo, seu amigo, assim. Porque o nível de rejeição, né? Eu acho que quando a gente fala de afeto relacionado a pessoas gordas, automaticamente a gente tem uma palavra que tá contraposta, que é a rejeição, né? Pessoas gordas são rejeitadas socialmente o tempo inteiro, né? Seja no discurso, seja nos espaços que ela é impedida de estar e de frequentar. Então é muito comum que as pessoas se isolem, né? E automaticamente ficando em casa, se isolando, menos contato social. Ela vai ter menos chance de ter uma vida sexual ou de ter uma vida afetiva. Ela também vai ter, né? Menos chance de desfrutar disso. Ela vai ter. E é super compreensivo, né? Eu super entendo. E acho super importante que a gente fale sobre isso. E que a gente, enquanto na outra ponta... Não eu, no caso, eu também sou uma pessoa gorda. Mas quem tá na outra ponta consiga criar espaços seguros pra que esse amigo tenha vontade de sair de casa. Pra que ele não se sinta extremamente deslocado numa roda com outros amigos. Ou num bar, ou num restaurante. Enfim, qualquer que seja o espaço. Criar bolhas mesmo pra que nessas bolhas esse afeto possa acontecer. Porque senão é realmente muito difícil. Jess, uma coisa que eu gostaria de perguntar pra você... Aqui nos comentários até um soropositivo comentou. Será que você podia explicar pra gente um pouquinho sobre essa questão da obesidade, do IMC, da gordofobia médica. Assim, pra gente entender um pouquinho melhor. E ajudar também as pessoas gordas que vivem com HIV a se protegerem mais nas consultas médicas. Posso, claro. É o seguinte. A questão da saúde é assim. A literatura médica e a medicina cunhou o termo obesidade pra se referir aos corpos que são gordos e possuem outras comorbidades. Ou seja, a pessoa é gorda e tem pressão alta. Ela é gorda e diabética. Ela é gorda e tem insuficiência renal. Ela é gorda e soropositiva. Enfim, ela tem algum outro problema. Que combinado ao peso pode ser... É um outro fator. Que combinado ao peso pode ser um agravante na saúde dessa pessoa. Então o termo obesidade, ele é pra essas pessoas. No entanto, passou-se com o tempo a usar pra todos os corpos gordos. Dando a entender que todas as pessoas gordas seriam pessoas doentes. O que não é verdade. E aí tem um exercício muito grande da academia, da ciência, da medicina também em tentar desmistificar isso. Em tentar derrubar isso. Paralelo a isso, a gente tem a medida do IMC. Que você divide. Eu acho que a altura pelo peso ou o peso pela altura multiplica. É uma regra de três lá que eu não sei fazer. Porque eu sou muito ruim de matemática, confesso. E aí essa medida é usada pra dizer se a pessoa é gorda, qual é o grau da obesidade. Se ela é gorda, se ela é obesa, se ela é obesa mórbida, enfim. Só que é uma medida que data de muito tempo atrás. Então assim, quase 200 anos. Que já é ultrapassada e que ela não revela a verdade. Porque o que precisa ser levado em conta é o estilo de vida daquela pessoa. É a forma como ela se alimenta, como ela dorme, como ela se relaciona. Como ela se relaciona com a cidade que ela tá, com o espaço que ela vive e tudo mais. Isso tudo tem mais a ver e influencia muito mais na saúde do que esse cálculo. No entanto, muita gente ainda faz uso desse cálculo pra já ter essa distinção. E existe muita preguiça na área médica em também desfazer disso e tal. Mas um exemplo muito clássico que eu gosto de usar é se a gente for usar o IMC, o Anderson Silva seria uma pessoa obesa. Se a gente for usar esse cálculo. No entanto, a gente sabe que ele não é uma pessoa obesa. Então, assim, ele não faz o menor sentido em termos práticos. Qualquer pessoa que pesar, sei lá, mais de 100 quilos e medisse menos de 1,80, 1,70, ia ser considerada uma pessoa obesa, mórbida. Mas a gente sabe que podem ser pessoas saudáveis. Assim como pessoas magras podem ser infinitamente mais do oposto. O direito da pessoa gorda de ser gorda de cedo, como ela, independente dela ser doente ou não, dela ser tratada e lida como um ser humano. Porque o que acontece? Essa pessoa vai no médico, automaticamente, qualquer problema que tiver, vai ser lido como uma questão do peso. E aí esse médico não vai pedir exame. Você citou, por exemplo, a questão de pessoas que são soropositivas. Se você chega no médico e você tem qualquer outro problema, ele vai atribuir isso até o peso. E aí ele não vai pedir um exame, uma coisa mais detalhada. Pode ser que isso faça com que a pessoa tenha um diagnóstico tardio. Pode ser que não só no caso de pessoas soropositivas, mas no caso da pessoa que tem um câncer. Enfim, várias outras coisas. Porque não se ouve, não se olha para o que ela está relatando. Ela pode ter qualquer outro problema de saúde. Aí uma coisa que foi muito polêmica recentemente foi a questão da vacina. Porque as pessoas com IMC acima de 40 puderam tomar a vacina. Eu, inclusive, me vacinei a partir disso. Aí falaram, mas vocês não dizem que obesidade não é doença? Vocês estão furando a fila da vacina? Não é essa a questão. A questão é, a pessoa que é gorda, o sistema de saúde, ele não é apto para atender corpos gordos. Então assim, a máxima de que, mas você é gordo, por que você não cuida da sua saúde? Sabe por que as pessoas gordas não cuidam da saúde como pessoas magras? Porque elas vão no médico, a balança não aguenta elas, a maca não aguenta, ela não passa muitas vezes na porta. A dificuldade, a humilhação que essa pessoa sente de ir no médico, a desumanização é tamanha que ela simplesmente tem medo de ir no médico. Eu sou uma pessoa que eu tenho medo de ir no médico. Para eu ir pegar esse laudo para pedir a vacina, eu tive que fazer um trabalho imenso de desconstrução interna, pensando e tal, avaliando o que era mais importante, entendendo que estar viva para estar aqui hoje falando sobre isso era mais importante do que, era um ato mais político do que não tomar a vacina, por exemplo, não, enfim, entender que seria uma furada de fila. Porque o problema da vacina também no Brasil passa por outras questões, enfim, nem vou entrar nesse mérito político, a gente sabe o que acontece, não preciso falar disso aqui. Mas a questão da saúde é isso. Então, assim, e aí a desculpa, gente, pai, eu estou muito preocupado com a saúde da pessoa gorda. Gente, ninguém está preocupado com a saúde de ninguém. Se a gente tivesse, não tinha mais pandemia no Brasil, porque a gente usaria máscara, não faria aglomeração e usaria álcool gel, já teria contido o avanço do coronavírus ou do HIV, enfim. E assim, se a pessoa estiver, ainda assim, se ela estiver muito preocupada, ela pode doar sangue, né? Ela pode doar medula, ela pode ajudar as pessoas, ela pode fazer uma doação para um hospital com câncer, se ela não tiver dinheiro, ela pode ir lá brincar com as crianças de hospital com câncer. Ajuda muito a saúde das pessoas. O que não ajuda é fiscalizar o prato da pessoa gorda. Isso não contribui em nada, né? Ou fiscalizar o corpo, né? Ou você emagrecer. Ou fiscalizar o corpo. Sim, exatamente. Então, partindo desse lugar, assim, é isso. Não sei se eu respondi, mas se tiver alguma dúvida, pode falar. Jess, a gordofobia, né? E o HIV são duas coisas que me atravessam, né? E como a gente já conversou algumas vezes, eu acredito piamente que a minha infecção por HIV tem a ver com a gordofobia que eu sofri ao longo da minha adolescência, principalmente, né? E nos meus 20 anos. Nem sei como que fala isso na minha juventude. Juventude. É que falar na minha juventude é demais. Eu me refiro. Eu falo quando eu tinha 20 anos. Gente, eu vacinei. Eu ainda nem vacinei pela idade. Imagina, né? É, eu faço questão de falar. Fala, gente, pela comorbidade. Não. Mas, enfim. Velho amor. Velho amor. Mas, assim, então, eu acredito fiamente que essa gordofobia, ela fez com que eu tivesse uma autoestima tão abalada que, assim, foi exatamente aquilo que você falou logo na primeira pergunta, né? Eu achei que aquele meu ex-namorado fosse ser o único homem que fosse me amar, o único homem que fosse me desejar sexualmente, né? Na época, eu me relacionava somente com homens. Então, e eu me entreguei. E, assim, eu sabia exatamente o que eu tava fazendo no sentido de que eu sabia que era arriscado. Eu sabia que não era bom pra mim, de alguma maneira. Entendeu? Eu tinha as minhas desconfianças em relação à monogamia dele, mas, ainda assim, eu fechei os olhos e fui. E eu acho que isso é muito comum. E quando eu tive meu diagnóstico, inevitavelmente, a primeira coisa que eu pensei foi pronto, agora mesmo, que ninguém nunca vai se me amar mesmo. Tipo, vezes dois, porque além de ser gorda, eu tenho HIV, entendeu? E durante muito tempo eu fiquei realmente, sabe, assim, enclausurada em casa, eu não conversava com ninguém, não acreditava no afeto de ninguém. E acredito que, como eu, devem ter muitas mulheres, né? No Brasil e tal. E eu queria perguntar sobre você, né? Enfim, dá muitos cursos, conversa com muitas mulheres e intelectuais que falam sobre a gordofobia pelo país. Eu queria saber se você já escutou relatos, sabe, de relação, digo, de violência sexual, de, enfim, transmissão de ISTs com essas mulheres, em relação mesmo à saúde sexual delas e seus parceiros. Sim, escuto, escuto muito em relação a isso. Casos muito recorrentes, inclusive, é isso, dessa incapacidade de negociação. Então, a pessoa não consegue negociar o uso, né, da camisinha, do preservativo, porque ela acha que ninguém vai querer ela. Então, ela acha que ela tem que fazer uma concessão. Ela assume aquele risco de colocar a vida dela em risco, né, pra não desapontar o outro, porque ela entende que, sendo uma pessoa gorda, ela já tá desapontando de alguma maneira, né? E isso é muito recorrente, assim. O índice de... Existe uma pesquisa, né, ela não tá em português, ela não é brasileira, mas que associa o índice de HIV com pessoas gordas, com mulheres gordas, né? Tem pesquisas que relacionam os abusos de, enfim, estupro e relacionamentos abusivos com mulheres gordas também. Então, são pessoas que são mais violentadas. E aí, o que é um contrassenso, né? Porque você fala assim, bom, são corpos que não são desejados, não são desejados. Tese, mas são muito desejados, né? Se a gente for parar pra pensar. A pesquisa mais recente... E tem o desejo da punição também, não tem, Jess? Tem, tem, tem sim. Eu vou falar disso. Vou falar um pouco sobre isso. Eu ia cair nisso, porque a pesquisa mais recente do Pornhub mostra o Brasil crescendo. Ele cresceu oito posições de 2018 pra 2019 na busca pelo termo BBW, né? Que é Big Beautiful Woman, que é mulher grande e gorda, né? Na tradução, assim. Bonita, né? Bonita e gorda, tal. E aí é isso. Essa busca por esses corpos no pornô, ela existe. Logo, existe um desejo. Só que o que a gente tem de relato, e aí eu nunca encontrei pesquisas que apontem isso com muita clareza, é que os corpos gordos são mais alvos de relacionamentos sadomasoquistas, ou sempre são, tem relacionamentos que tem uma ânsia, assim, né? Uma sanha por uma punição. Então, é quase como se aquele corpo tivesse que ser punido por ter sido desejado por alguém, né? Então, essa pessoa que deseja... Normalmente isso acontece em relacionamentos héteros, né? Assim, pensando em relacionamentos héteros na maioria das vezes. Mas é isso. A pessoa fica... Ela é colocada nesse lugar, né? De, tipo, eu te desejei, mas eu não queria te desejar. Então, por isso, eu preciso fazer com que você sofra. Que é o mesmo que acontece com pessoas trans, por exemplo, né? O índice de busca por pornô trans no Brasil. O Brasil é o que mais consome pornografia trans, e é o país que mais mata transsexuais no mundo. Então, assim, pra mim é uma relação que é muito direta, assim, com o desejo, na verdade, né? Então, assim, é com o recalque, né? Você deseja tanto que você precisa recalcar, daí você não consegue, daí você sai com a pessoa, mas você precisa punir ela pra ocultar o desejo que você teve por aquele corpo, né? Com pessoas pretas isso acontece também, né? Então, é sempre aquele corpo que é desejado, mas é um corpo que é um desejo velado, né? Aquilo não pode ser público. Então, são corpos que não têm os relacionamentos assumidos. Quando são assumidos, são relacionamentos abusivos, na grande maioria das vezes. Claro que, assim, né? Eu não sou de tudo pessimista. Eu acho que é possível, né? Encontrar pessoas, enfim, se relacionar. Eu super acho que é possível ter relações saudáveis. Mas a gordofobia atravessa essas existências dessa maneira, né? Atravessa e atravessa muito, né? Jess, uma pergunta. A gente tá falando muito do desejo do outro, né? Do desejo da pessoa que deseja a pessoa gorda, né? Mas e o desejo da própria pessoa gorda? Parece que a gente não tem direito a gozar? Não tem, né? A gente não tem. Porque a gente não tem direito nem de existir, né? É um corpo que é tão desumanizado que ele não tem direito nem de existir. Tampouco de desejar, né? É isso. É um corpo que, por mais que pareça que ele se alimenta muito, ele se alimenta muito de migalhas, né? Sobretudo de migalhas sexuais, afetivas e tudo mais. Ele só consome aquilo que lhe é destinado, né? Só aquilo que lhe é desejado. Ele sequer tem capacidade de desejo. Porque você imagina uma menina na escola, a gente na escola, não precisa, né? A gente com 12 anos. É, não precisa muito. Talvez um pouco, né? Porque a gente com 12 anos é um pouco longe. A gente com 12 anos na escola desejando o cara popular da escola. Esse cara nunca ia retribuir esse desejo, por mais que ele desejasse. Ele ia recalcar, ele ia sair escondido, ele ia punir pra esse relacionamento e tal. Mas nunca ia ser um relacionamento assumido, por exemplo. Então, que direito que você tem de desejar? Porque a única coisa que é te dado é a rejeição. Quando não é a rejeição, é a punição. E aí você opta pelo que te dói menos, né? Se é ser desejado ou se é ser rejeitado ou se é ser punido por desejar. Então, quase sempre é uma conta que não fecha, né? Quase sempre é um beco sem saída pra essa pessoa, né? Quase sempre envolve um esforço muito grande da pessoa gorda pra poder existir, pra poder ser alguém, pra poder ocupar um espaço social, qualquer que seja ele. É sempre muito difícil, né? Ô, Jess, E assim, como que a gente pode exercer uma sexualidade saudável, assim, sabe? Assim, como que você diria que... Como você se cuida, por exemplo, pra poder, enfim, não se sentir violentada e quando sentir desejo, poder cuidar desse seu desejo, também cuidar da sua saúde. Diante desse mundo gordofóbico, né? Obviamente. E se relacionando com pessoas... Tá. Hoje eu acho que é muito mais fácil, mas assim, é uma consequência não só da vivência, né? Da idade, do aprofundamento em mim mesma, né? Enfim, de resultado de análise, né? Muitas horas de divã, de leitura e tudo mais, mas eu entendo também que a sociedade hoje produz mais representatividade, né? Quando que, sei lá, não precisa ir muito longe, mas há cinco anos atrás, você imaginou que a gente ia estar fazendo uma live sobre isso, que duas pessoas gordas iam ter destaque para falar sobre isso, que poderiam ser influencers nas suas áreas e falar sobre temas relacionados à gordofobia. A gente não imaginava isso há cinco anos atrás. E a gente se conhece há mais tempo, a gente produz isso na nossa literatura há mais tempo, né? Então, assim, eu acho que o mundo vem... A gente vem enfiando o galabacho, não acho que o mundo vem aceitando, não, mas acho que a gente vem enfiando o galabacho no mundo, os nossos desejos, o que a gente pensa. Se eu pudesse falar para os adolescentes de hoje, para as pessoas mais jovens, eu diria para que se ouçam, para que respeitem o seu próprio desejo, para que não façam o que não queiram. Diria que o afeto existe, que ele é possível, que é possível encontrar o afeto, que nem sempre ele vai estar vestido com a roupa hétero, cis, normativa, né? Ele não usa sapatênis, esse afeto, né? Ele não é... Não está nesse corpo, necessariamente, mas é super possível encontrar esse afeto. Acho que a gente também se relaciona em mundos muito fantasiosos, assim, de, tipo, a gente foi criado num mundo, tipo, de contos de fadas, de novela e tudo mais. Então, assim, as referências que a gente tinha de felicidade, de amor, de afeto, eram outras, né? Eu acho que hoje, por exemplo, com as redes sociais, a gente consegue entender que tem casais de todos os tipos se amando e que isso é muito possível, né? Mas eu diria isso, assim, eu diria para que respeitem o próprio desejo, não façam nada que não queiram. Acho que o pessoal está falando ali, né, de se amar primeiro. Isso é muito difícil, né? Assim, eu acho complicado, assim, a gente falar sobre isso, porque é muito difícil a gente se amar, sobretudo quando o mundo diz para a gente o tempo inteiro que a gente não é sequer humano, né? Quanto mais digno de ser amado. Então, a gente tem que lutar muito para existir nesse mundo. Pessoas gordas precisam lutar muito para existir, né? Mas eu diria que é possível existir, é possível ir contra essa corrente. Se não fosse, a gente não estava aqui, né? Então, assim, é possível ser feliz, é possível ser amada, mas nem sempre é isso. O amor vai estar naquela pessoa que você está idealizando aos 15 anos na escola, que é o cara popular da escola. Possivelmente, ele é um babaca, né? Possivelmente, a vida popular é uma idiota. Então, assim, é muito, está muito atento àquilo que você sente mesmo, àquilo que você quer se respeitar, né? Dizer sim para si, não para os outros, de acordo com aquilo que se quer, né? Ô, Jess, falando, né, sobre essa questão do amor próprio, inevitavelmente, me fez pensar sobre a saúde mental, né? Porque, assim, o amor próprio é uma construção que a gente tem que fazer da desconstrução do que a gente aprende, né? Porque a gente nasce e já começa a ser bombardeado de que a gente tem que ser melhor, tem que ser mais magra, mais bonita, o nariz assim, assado. E, então, a nossa saúde mental, ela é, é triturada, né? Pela, pela, pela indústria da beleza, pela publicidade. E o estigma do HIV AIDS, assim como a gordofobia, eles têm também a sua parte em nos deixar na cama em depressão, né? Então, eu queria saber um pouquinho de você, assim, em relação à saúde mental, né? Das pessoas gordas, assim, como que está essa balança aí? Se a gente está conseguindo chegar em uma melhoria, já que nós gordas estamos ocupando espaço, estamos falando, assim, a gente está conseguindo reverter um pouco essa situação terrível na qual a gente nasceu nos anos 80? Olha, eu acho que sim, eu acho que a gente está conseguindo e eu fico muito feliz quando pessoas mais jovens ou mais velhas, enfim, mais ficam representadas, falar de representatividade é complicado, mas se sentem mais representadas, se enxergam um pouco em parte do trabalho que a gente vem fazendo. Mas eu sinto que ainda são muitas camadas, assim, né? Quando a gente fala de pessoas gordas e autoestima e saúde mental, é muito difícil porque é justamente isso, é um estigma, assim como pessoas soropositivas. A diferença é que eu vejo, por exemplo, é que se você nunca tivesse falado publicamente, eu nunca ia saber que você é uma pessoa soropositiva, mas eu sempre soube que você era uma pessoa gorda porque não tem como disfarçar, né? É uma coisa que chega junto com você, chega junto com o teu corpo e esse estigma de tipo, que é do... E hoje em dia, esse discurso... Antigamente, o discurso de que era feio era um discurso mais acirrado, né? Então, assim, você é feio, você é horrível, tipo, ninguém te quer e tal. Hoje, esse discurso já não cola mais porque o discurso de autoaceitação, o discurso de autoamor, ele colou, né? Ele funcionou. O discurso body positive, ele funciona. Então, assim, ele fala, eu não posso mostrar que a gorda é feia porque ela vai falar, o problema é seu, eu me acho bonita. Então, ataca-se pelo lado da saúde, né? Então, usa-se essa desculpa da saúde pra conseguir praticar a gordofobia. Então, assim, os discursos vão se sofisticando em relação a isso, né? Em contrapartida, é isso que incentiva muito pouco ou nada as pessoas a buscarem a saúde mental, né? Então, assim, até muito pouco tempo atrás, a pessoa que fazia um tratamento, né, psicológico, analítico, era lida como louca e tudo mais. Não é uma coisa que sempre foi aceitável, né? A pessoa que busca isso. Não, hoje, eu acho que é até bem mais, mas ainda assim, carrega também um certo estigma, né? A pessoa que busca a saúde mental e tudo mais. Eu acho essencial, assim, né? Eu milito muito em causa própria nesse sentido, né? Eu acho que todo mundo deveria experimentar, né? Fazer terapia, análise, enfim, o método que lhe for mais conveniente e eficaz. Eu acho que seria muito importante que as pessoas pudessem ter mais acesso a isso. Acho que a pandemia talvez tenha trazido um pouco mais de acesso, sem romantizar nem nada, mas acho que trouxe um pouco mais de acesso. Inclusive, a gente tem mais psicólogos disponíveis para o atendimento, né? De pessoas em vulnerabilidade, o que eu acho que é muito bom, né? Porque todo mundo precisa ser ouvido. E mais do que isso, todo mundo precisa se ouvir, né? Então, acho que esse processo da gente se ouvir, né? Você se ouvir falando, você entender qual é a sua queixa, de onde ela parte, né? O que está acontecendo, a gente consegue construir alguma coisa a partir disso. Mas eu entendo, assim, olhando hoje, eu gostaria de ter sido adolescente hoje, assim, e poder ter visto, né? Pessoas, ter me identificado com pessoas, né? Eu falei isso esses dias com a Thais Carla, né? Ela é jovem ainda, ela não tem nem 30 anos. E aí eu ainda falei, nossa, as adolescentes, ela falou, o pessoal jovem gosta muito do meu trabalho. E eu falei, claro, porque é muito a prova de que é possível, né? Então, assim, é possível dançar, é possível casar, é possível ser mãe, ser feliz, ser empresária, é possível tudo, assim. Ela é meio que essa realização, assim. Você não precisa se matar para se enquadrar num corpo para poder ser feliz. Você pode ser feliz com o seu corpo, você pode ser saudável com o seu corpo, né? Você pode amar o seu corpo e ainda assim vão poder te amar, você vai poder ter a vida que você sempre quis. Então, essa materialização disso tudo, eu acho que só é possível hoje, né? Então, por exemplo, você ter uma mulher que é bem sucedida e gorda e que ela não está ali dependente de emagrecer para conquistar o homem da vida dela, por exemplo, essa narrativa hoje não é uma narrativa possível, mas há 15, 20 anos atrás ela não era. Então, quem está vendo isso hoje, possivelmente, em relação a isso, talvez não tenha a saúde mental tão desgraçada igual a gente teve, né? Exato, né? No mundo que a gente cresceu, é isso, tipo, o padrão na televisão era a Xuxa, né? Então, assim, as paquitas eram todas loiras e macérrimas, então você achava que se você não tivesse esse padrão, você não ia ser inclusa e aí, né, causou o que causou, né? É engraçado você falar da Tais Carla porque eu li o texto dela hoje no Universo, aliás, o pessoal recomendo muito, depois vocês podem chegar lá, dá um Googlezinho, coloca o Universo da Tais Carla que vocês vão ver, vão encontrar e ela fala, assim, que ela nunca, mesmo criança, se sentiu mal, inferior ou feia por ser gorda, né? E eu li aquilo e eu falei, caramba! Tipo, eu nunca me senti, deixei de me sentir mal, sabe? Tipo, eu não sei se é uma questão geracional, sabe? Às vezes eu me pergunto isso, Jeff. Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que tem uma questão geracional, mas eu acho que também tem uma questão que é pessoal aí, assim, porque, por exemplo, eu passei muito tempo tentando entender que eu não me achava feia, que a sociedade dizia que eu era, mas eu não me achava, só que eu achava que eu me achava, entendeu? Durante muito tempo eu achava que eu era inadequada, não é que eu achava que eu era feia, mas eu me sentia inadequada. E eu me perguntava por que que eu sou gorda? Eu me sentia de alguma maneira amaldiçoada por Deus por ser uma criança gorda. Porque eu falava assim, por que que eu sou gorda? Por que que eu não posso comer o que eu quero? Por que que eu tenho que ser gorda? Por que que eu tenho que emagrecer? Por que que eu não posso brincar porque eu sou gorda? E isso é muito dilacerante, porque assim, eu não tinha um problema com o meu corpo, me diziam que meu corpo era um problema. Inadequado. É que meu corpo era inadequado, mas eu não sentia inadequado, eu não sentia que isso era um problema. Então, isso é colocado, né? Agora, o que eu acredito que tenha acontecido com a Thais é que ela deve ter tido uma família que nunca incentivou essa autodepreciação. Então, deve ter sido uma família que acolheu ela, tipo, você pode ser o que você quiser. Dane-se o que estão dizendo. E isso ajuda muito, né? Então, eu acho que isso vem de muitas frentes, assim, por isso que eu também acho que é geracional, porque na nossa geração não se falava sobre isso, né? Mas a gente também tem que entender que a gente nasceu numa geração ali num período... Eu nasci... A ditadura tinha acabado há alguns meses, mas você nasceu e ainda tinha ditadura. Então, assim, a gente estava... Era um outro país, né? A gente estava passando por, enfim, outras coisas. Os nossos pais estavam lidando com outras coisas para poder lidar ali com a criança agora. E pode falar também, era a ascensão da cocaína, das supermodelos e da Kate Moss, de todas aquelas modelos esqualidas que pareciam raquíticas, sabe? Que elas não comiam, só cheiravam pó, né? Super saudável, aliás. Super saudável, super saudável. Exatamente. Não, porque a pessoa, ela não te dá de pó que a outra cheirou desde que a outra seja magra. A quantidade de pedra de crack que a outra fumou desde que ela seja magra. Se ela é magra, ela é saudável. Ah, que bom que você é magra. Exatamente. A pessoa está morrendo, mas pelo menos está magra, né? Mas, assim, faz muito sentido. Então, acho que tem uma questão me irrita demais. Eu tenho muito ódio disso. Porque é isso. Gente, mas, assim, quantas pessoas que, às vezes, tiveram câncer e tal e as outras elogiam. Tipo, ah, isso que bom que você está magrinha. Tipo, como se, meu, a pessoa tivesse que ser grata por estar magrinha. Tipo, a pessoa estava morrendo, ela não podia comer, né? Não é que ela não comia porque ela não queria, porque ela estava morrendo, assim, né? Porque ela estava enfrentando uma doença letal. Então, assim, não faz o menor sentido. Por isso que eu falo, nunca foi sobre a saúde. Nunca foi sobre a saúde. As pessoas não estão preocupadas com a saúde das pessoas gordas. Nunca foi e não é sobre isso. Ô, Jess, uma coisa que eu sempre me questiono, assim, que é um pouco doloroso, tanto eu como vocês somos pessoas LGBT, certo? Mas o movimento LGBT é para um cu gordofóbico. É muito gordofóbico. É muito gordofóbico. É muito gordofóbico. Eu quero fazer uma provocação, assim, porque eu acho que é muito interessante. Entre gays, assim, é uma coisa assustadora, né? Por exemplo, eu tenho amigas que são gays que eles relatam coisas, assim, de tipo, são pessoas magras e que eles se acham gordos para dentro do movimento. Eu falo, gente, que absurdo. E aí é isso, né? Então, uma pessoa como eu... Agora, uma coisa que você raramente vê, assim, eu, pelo menos, nunca vi. É igual o unicórnio e antirracismo. Falam que existe, mas eu nunca vi. Que é um casal, tipo assim, formado por uma mulher magra e uma mulher gorda. Nunca vi. Se existe, eu nunca vi. Sério? Sério. E as mulheres? Nunca vi. Ah, eu já vi. É, uma magra e uma gorda. Tipo, mas uma mulher gorda igual eu e uma mulher magra igual a Mel. Mas eu acho que é raro. Você tem razão mesmo. Não é raro? Porque a gordura é gorda. Normalmente, você vê duas mulheres magras ou duas mulheres gordas. Ou duas mulheres gordas. Concordo. É, duas mulheres gordas é super normal, né? Ou pessoas, assim, não binárias. Tipo, uma não binária e a outra pessoa é gorda. Aí eu já vi. Mas, assim, também entre homens é raro, né? Tipo, dois homens. Tipo, um bem magro e um gordo. Sim, é raro. Normalmente, ou são dois gordos ou dois magros. É bem raro. Eu conheço, mas eu acho raro. Porque é isso. É muito gordofóbico. É um meio extremamente gordofóbico. E aí, o que me irrita, na verdade, que eu acho que é o que te irrita também, é você levanta uma bandeira, tipo, ai, é pelo amor. Ai, é pelas pessoas. Ai, porque o amor pode tudo, né? Vamos viver, vamos nos permitir. Mas vamos viver e vamos nos permitir desde que sejam pessoas magras, né? A partir do momento que são pessoas gordas, isso não tem mais sentido. Aí vem o argumento de ai, mas é pela saúde. Não é que eu acho feio, mas é que eu tô preocupada com essa saúde. E isso é muito recorrente. E aí eu te digo que não é só no meio LGBTQ, mas é no meio do feminismo, feminismo, dentro de coletivos feministas, é no meio político, progressista, né? É no movimento LGBTQIA+, então é dentro de todos os movimentos. O movimento negro, claro. Também, também. Então, assim, a gente faz a intersexualidade, ou a pessoa gorda, ela interseccionaliza todas as pautas dentro do movimento anti-gordofobia. Mas o movimento anti-gordofobia, aí os outros movimentos não interseccionalizam a nossa pauta de patrulhão, se segue gorda, se emagreça. Problematório nessa linha. E isso me irrita, isso me irrita muito. A Roselia aqui me perguntou, né, se eu sinto gordofobia dentro do movimento da AIDS. Eu não sinto dentro do movimento, assim, porque eu acho que o nosso movimento de HIV AIDS é um movimento muito amplo, muito bacana, que, no geral, acolhe as pessoas que a sociedade geralmente quer expelir, né, quer ignorar, quer silenciar. Então, assim, dentro do movimento eu me sinto acolhida, assim, desde sempre. Mas, mas, na consulta médica, as coisas mudam de figura, é claro. Eu tive já uma médica, uma insectologista bastante gordofóbica, e que me incomodava, e fazia com que eu me sentisse incômoda, me sentisse violentada dentro da consulta. e, enfim, eu pude me dar, entre aspas, ao luxo de buscar uma outra insectologista na qual eu me sentisse mais à vontade. Então, assim, é claro que, eventualmente, pode ser que alguma questão relacionada à minha alimentação afete os meus exames, mas não necessariamente tem a ver com o meu peso. Por exemplo, na quarentena, assim, eu, eu, as pessoas falam assim, ai, nossa, eu vi que a atleta de peso entrou aqui, não sei se ela ainda está, a Ellen, mas, assim, eu lembro que ela fala assim, ah, eu quero correr, as pessoas falam, nossa, você não pode correr, você vai arrebentar seu joelho porque você é gorda. Fio, vai correr, faz o que você quer, é importante você botar essa energia para fora, entendeu? É basicamente isso, sabe? A sua alimentação é uma outra coisa, sabe? E daí, você querer equilibrá-la e tratar ela de uma maneira melhor, é independente se você é magro ou gordo, né? Porque, assim, o que tem de gente que se alimenta super mal sendo magra, né? E principalmente durante a quarentena, né, Jessica? Acho que todo mundo, assim, a nossa única fonte de prazer foi a comida e a bebida, assim, até que ponto a gente ia também, além da pandemia, nos crucificar e nos abster também desses prazeres, sendo que eram praticamente muitos prazeres. Eu não me abisti. eu jamais, jamais, não tem nem como, porque é isso, cobra-se do corpo gordo que não cobra-se do restante da sociedade, que é essa alimentação saudável. Só que, assim, é isso, se você estiver comendo uma salada, vão falar, ai, tá certo que tem que emagrecer. Se você estiver comendo um hambúrguer, vão falar, é por isso que tá gorda. Então, assim, você não pode comer em paz. Você nunca acerta. Se você comer uma salada, vão falar assim, ai, mas você tá romantizando a obesidade. Tipo, meu, tipo, sabe? Isso me irrita também, eu quero falar sobre isso porque me irrita muito por você estar romantizando a obesidade. Você já viu uma pessoa vender creme pra engordar? Nossa, olha, passa esse creme porque ele dá um monte de estria na sua barriga, ele vai te engordar. Come esse hambúrguer porque você vai ficar gorda, você vai ficar passando mal. Você não vê isso. Por quê? Porque ninguém romantiza a obesidade. Quanto mais gorda você ficar, melhor. É, mais desejada você vai ser. Eu quero ficar gorda. É. Ai, como eu tô horrível, magra. Eu quero ser gorda. Eu quero ser muito... Você já me viu? Alguém já me viu falar isso? Não. Então, por quê? Porque não tem ninguém romantizando a obesidade. Você já viu na capa da revista, assim, 10 receitas pra engordar 20 quilos em 5 dias? Não. Mas o contrário pra perder 20 quilos em 5 dias tem. Então, assim, ninguém está romantizando nada. A gente só quer existir em paz. A gente só quer viver. A gente só quer comer o que a gente tiver vontade de comer sem ser fiscalizado por isso. A gente quer correr, quer fazer exercício sem ser fiscalizado por isso. A gente quer acessar o sistema de saúde com dignidade. sendo tratado como ser humano. A gente quer pegar um ônibus e passar na catraca. Porque tenho certeza que tem muita gente que nem é tão gorda, mas entala na catraca. Porque a catraca não cabe pessoas. O brasileiro não é magro. Um soropositivo que estava aqui saiu, ele ainda falou assim, eu peso 118 quilos e não sou gordo. Então, assim, o brasileiro pesa mais de 100 quilos de modo geral. Mas a marca do hospital de campanha feito pra pegar pacientes com covid só aguenta até 90 quilos. Então, assim, é disso que a gente está falando, né? Quando eu falo de ser uma pessoa ativista, anti-gordofobia, é disso que eu estou falando. Eu não estou falando que as pessoas têm que ser gordas. Eu nunca disse que a pessoa tem que ser gorda. Mas se por acaso ela for e ela estiver ok com aquilo e ela estiver bem, problema dela. A sociedade tem que entender isso. Ela tem que acolher isso. Porque a gente acolhe as pessoas. A gente precisa acolher as pessoas diversas. A gente tem que acolher a diversidade. Não só os corpos magros. Então, é nessa direção que a gente está falando. A gente não está falando que as pessoas têm que ser gordas. A gente não está incentivando isso. Mas se quiser, pode, né? Claro, pode e deve. E pode gozar e pode curtir muito. Exatamente. A gente pode viver a vida, né? Pelo gozo da pessoa gorda, por favor, né? Exatamente. E o Jess, já encaminhando para o final aqui nosso papo delicioso. Ai, não quero. Não quero acabar. Quero ficar aqui para sempre. Eu amo fazer lives com você. Quero sempre. Quero ficar para sempre. Sou muito boa, né? O papo vai linda. Mas, enfim, Jess. Assim, eu sempre me pego essa questão da sexualidade mesmo, assim, sabe? Porque a gente... A nossa invisibilidade, a nossa falta de representatividade ou a nossa representatividade sempre de uma maneira pejorativa faz com que a gente realmente acredite que a gente não mereça amar, que a gente não mereça gozar e nos expõe a infecções sexualmente transmissíveis, né? Sim. assim, eu estava pensando, que maneira a gente pode, enfim, sei lá, criar, assim, alguma, alguma, como se fosse um mantrazinho, assim, de empoderamento sexual, né? De saúde, de afeto. O que você daria de dica para a gente, assim, focar nisso, assim, sabe? Para as mulheres que têm dificuldade, receberam um diagnóstico recentemente, talvez acham, como eu, naquela época, tinham sido, são duplamente, tem duas vezes menos chances de ser amada ou de amar, né? Como que a gente cuida do nosso corpo, da nossa saúde sexual no mundo gordofóbico? Acho que o mantra seria as we can, né? Acho que a gente partiria daí, sim, nós podemos, né? Eu, eu fico pensando sobre isso, assim, é difícil sintetizar isso, né? Por exemplo, num mantra e tal, fiz uma brincadeira aqui agora, mas eu acho que é muito nessa linha de, tipo, acreditar que a gente pode, entender que, que a gente tem só esse corpo nessa existência para viver e experimentar tudo de bom que a gente puder, assim, para experienciar. Então, desde a comida que você gosta de comer, o café que você gosta de tomar, o exercício que você vai fazer ali, o que você vai liberar de hormônio bom dentro do seu corpo, o que você vai gozar, o que você vai sair, as pessoas com quem você vai se relacionar, o vento que você vai sentir na cara, a água do mar, enfim, você só tem esse corpo para experimentar e para viver a vida. Então, assim, viver a vida buscando um corpo perfeito para começar a viver é a maior cilada que pode existir. E também, depreciar a própria existência, tentando agradar a existência alheia, porque você acha que você não merece, também é uma cilada. Então, entender que você merece ser amada, que você vai ser amada, que você pode ser amada e que você pode e deve experimentar as coisas, desde que isso não coloque em risco a sua própria existência. E aí passa por isso, passa por a gente fazer escolhas que sejam responsáveis com o nosso próprio corpo. Então, desde usar camisinha, desde não beber no copo de estranho em festa, entre não usar... Tomar pepe, por exemplo, né? Se por acaso usar camisinha, ou... Sim, claro. Automaticamente, tomar pepe é buscar o posto de saúde mais próximo, que você vai ser atendido, toda cidade é credenciada, se ela não tiver DST AIDS, mas eles têm o protocolo, então você vai conseguir esse atendimento. Tem camisinha nos postos de saúde feminina e masculina, você tem essa chance, mas se tiver algum problema, busca o posto mais próximo, toma o PrEP e é isso, e para ser feliz, acreditar que a gente pode e deve ser feliz, eu acho que é muito nessa linha, é se jogar para frente e isso, o tempo está correndo, eu acho que a gente está vivendo a pandemia e a gente teve que deixar tudo o que a gente gosta de lado, os pequenos e os grandes prazeres, enfim, muita coisa ficou de lado, mas colocou muita coisa em perspectiva também, inclusive coisas relacionadas à finitude, a morte muito próxima, as pessoas que a gente gosta partindo, a gente lutando contra um virus invisível e contra um visível que é o presidente, então assim, você ter duas coisas imensas para lutar contra é difícil, mas assim, então, entender que cada momento é válido, cada segundo é válido, a gente precisa fazer valer essa existência e o melhor jeito de a gente fazer isso é com esse corpo, então é cuidando desse corpo, não tem ninguém romantizando a obesidade, mas é cuidando de uma maneira que você cuida da sua saúde física, de mental também, então assim, é isso, é buscar as pessoas, você não está bem, procura ajuda, procura pessoas, tem um monte de perfis na internet, tem o meu, tem o da Marina, tem o da atleta de peso que estava aqui, tem um monte de mulheres gordas que estão falando de coisas importantes e que com certeza vão poder encaminhar para um acolhimento caso você não esteja bem e tudo mais, mas fale, fale com as pessoas, se você não tiver um parente, um familiar, um amigo próximo, fala, procura, pede ajuda na rede, liga no CVV, busca, né, alguma coisa, mas bora viver assim, vamos viver e bora ser felizes, yes we can, sim nós podemos. Yes we can, eu amei esse mantra, é maravilhoso, e assim, essa sua última fala me fez lembrar uma fala do Anthony Borgi, bem aquele chefe de cozinha americano que infelizmente morreu por suicídio há uns anos, que ele fala assim, o seu corpo não é um templo, é um parque de diversões, vai curtir, basicamente é isso, e é isso, não é? Assim, a gente tem que é isso, eu amo essa frase. Gai V, a gente tem que assumir que a gente tem sim direito a curtir, a gozar, e que isso não significa necessariamente nos descuidar, né, Jazz? Deixar a nossa saúde ao léu. Ninguém é gordo aqui, ninguém que tá gordo tá necessariamente com a saúde comprometida, né? A gente tá com a saúde muito comprometida, né? Mas não é uma física. É, mas é muito por culpa das outras pessoas e por culpa do Brasil, que já é, né? A cidadania é a comorbidade, né? Mas, mas eu queria falar isso também, né? Acho que a gente precisa falar muito sobre os estigmas, porque eu percebo que falta muita informação da outra ponta, né? Então, assim, existe muito preconceito com pessoas soropositivas porque a gente quase não fala sobre o estigma, a gente quase não fala, a gente não ouve pessoas que soropositivas falam. Ou a gente só reproduz o estigma, ou a gente só reproduz. Então, eu lembro que uma vez eu te entrevistei, né, sobre ter AIDS e tal, ter tido AIDS, ser soropositivo, e aí você me deu uma verdadeira aula, assim, eu falei, meu, que importante, porque a gente não, não fala sobre isso, a gente não entende, a gente acha que é uma sentença de morte, assim como no imaginário de muitas pessoas, de fato, uma pessoa gorda é uma sentença de morte, não necessariamente, né? Então, acho que a gente precisa se dar a chance, no nosso caso, do nosso lugar, de falar sobre isso e em outras pontas, de ouvir, né, sobre as pessoas também. Então, a gente precisa ouvir, a gente precisa conviver com o que não é universal. Eu não gosto nem de falar com o que, sei lá, adverso ou plural ou, enfim, minoria, porque eu não acho que é minoria, eu acho que a gente é maioria, né? Eu acho que o diverso, plural, o dissidente é a maioria, então acho que a gente precisa se dar a chance de conviver com o dissidente, de, inclusive, decidir do que é universal. E o que é universal hoje é muito chato, né? Que é o homem branco dentro da norma. Então, a gente precisa a gente precisa conviver com outra coisa, porque não dá mais, né? Sabe, Jess, você acabou de me emocionar agora, me emocionar, é de exterminar essa conversa com você, porque vai vindo uma coisa, mas enfim, você me emocionou muito agora, porque você falou assim que ser gorda não é o fim, assim como descobrir ter seu diagnóstico para HIV não é o fim, né? E olha só, eu quando recebi o meu diagnóstico de HIV, eu considero que eu transformei a minha vida ali e comecei uma nova marina. Na verdade, significa até vida aquele diagnóstico para mim, sabe? Uma nova vida, um início. Assim como a partir do momento que eu comecei a me aceitar, aceitar o meu corpo, aceitar que eu sou uma mulher gorda, isso também significou uma nova vida, um novo começo, sabe? Um começo que eu escolhi. Então é isso, tipo assim, você sem quem você é, ser quem você é, é sempre o começo, né? É se aceitar, é sempre o começo, não é o final, né? O final é você aceitar o que os outros te impõem, né? Exatamente. Nossa, que bonito isso aí. Vai ficar as duas chorando aqui daqui a pouco. Mas é muito bonito isso, porque é isso, a gente não é sentença de nada, né? Eu acho que você falou isso, tipo, ah, quando eu me aceitei e tal, quando eu parei, eu entendi, né? Que eu tive esse ponto de virada que eu falei, não sou eu que quero emagrecer, ser a sociedade, eu não vou dar esse gosto com a sociedade, tipo, eu tô... Só de birra, né? Foi um ponto de... É, meio que birra mesmo, por isso que eu falo tipo, é meu ponto político e tal, eu bato nisso, porque... É, eu falo, não quero, não é... Porque, assim, se eu tivesse em risco, de fato, emagreceria, não é o caso, então eu vou continuar sendo gorda, desculpa. Vai ter que me engolir. Vai ter que me engolir. Fiz o Zagalo, falei assim, eles vão ter que me engolir. Entendeu? Só quem é, vai lembrar disso, né? Só quem é, vai lembrar disso, né? Essa fala do Zagalo. É muito cringe. Inclusive, eu sou a personificação, não tenho vermelho nenhuma, eu tenho orgulho, eu tenho orgulho cringe, eu não tô nem aí também, Deus me liga pra geração Z. Mas, eu já sou uma chazinha, vocês me respeitem. Eu acho que a gente, eu acho que o Yes We Can representa muito esse sentido. Tipo, a gente pode, a gente vai, gostando ou não, querendo ou não, não importa o que eles digam, né? Tem uma frase de um amigo meu, que ele fala de literatura marginal, né? Ele fala que não importa o que eles digam, mas querendo ou não, é literatura. Então, assim, é isso, né? Não importa, querendo ou não, a gente existe, a gente tá aqui, e contra todo estigma, contra tudo que foi colocado, contra todas as sentenças, contra tudo aquilo que tentam tatuar na nossa cara, né? De negatividade, a gente tá aqui não só, né? A gente tá aqui, mas a gente tá fazendo coisas produtivas, a gente tá congregando pessoas, a gente tá agregando, a gente tá falando sobre, a gente tá ensinando e aprendendo ao mesmo tempo, na mesma ponta, e aí você quer uma existência mais grandiosa do que essa, e paralelo a isso, a gente, né? Fora da pandemia, a gente tá aí se jogando pro mundo, vivendo, gozando, sendo feliz, amando, e que bom que a gente tá fazendo isso, né? E que bom que a gente tenha a possibilidade de troca, né? Que isso não é mais solitário, como era 20, 30 anos atrás, mas que as redes amplificam isso, e que bom que a gente pode fazer isso, que bom que a gente tem essa chance de amplificar a nossa voz aqui, pra quem estiver disposto a ouvir, né? E aí eu fico muito feliz mesmo de poder caminhar com você, de poder fazer isso, de a gente poder construir universos e bolhas um pouco mais amáveis e um pouco melhores, e assim, com essas micro revoluções, a gente vai adiante pro mundo aí. Ah, Jess, concordo plenamente, e queria mais uma vez agradecer por ter topado essa entrevista hoje, enfim, bora liberar, bora jantar, uma comida gostosa, porque a gente merece, a gente pode, a gente não deve nada pra ninguém, né? É isso, é isso, é isso, é isso, eu amei, obrigada, eu fiquei muito feliz com o convite, beijo pra quem acompanhou e vamos fazer mais lives, porque eu sempre fico muito feliz fazendo live com você, a gente troca muito, é sempre muito bom. Combinado, então, beijo, tchau, tchau, gente, boa semana, beijos, tchau, beijo, tchau.